Oi, catizada! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy para mais um vídeo incrível na nossa maravilhosa fronteira fora de Brasil, Paraguai e Argentina e, é claro, sempre trazendo muitas novidades da Cidade do Leste para vocês quer ficar afiadíssimo nas compritas em Cidade do Leste, esse lugar é todo seu então vamos lá, né, visitar! E vamos visitar o que é Shopping Paris esse shopping aí que é recheado de lojas e tem um aí que vocês amam, eu também amo, que é o Shopping China sim, tem nome de shopping, mas é uma loja, né, fica aí no terceiro piso do Shopping Paris e tem muita, muita coisa, então eu fui lá revisitar e ver um pouquinho das novidades para trazer para vocês é aquela coisa, faça aquela visitinha aleatória, vou vendo as coisas ao acaso, assim e a gente vai vendo o que tem aí, enfim, de novidades, de promoção trazendo sempre alguma coisa diferente para vocês, vamos lá então! Não faz muito que eu estive aqui, eu andei mostrando para vocês alguns barbeadores, né? Vocês lembram? Nesses daqui, ó, isso aqui é barbeador, né? É, 87, ó, esse aqui, ó, olha que praticozinho, vem aqui do tututinho é para tirar os peluzinhos do nariz e da orelha, ó, bem praticozinho essa marca aqui é essa Brown aqui, ó, não sei, deve ser boa, né, parece ser boa esse aqui está 23,90, ó, é o valor menor, tá? Esse aqui, não, 87 é esse, esse aqui eu não lembro, não, é 125, esse aqui eu lembro que eu mostrei esse aqui da outra vez, que eu achei lindo, lembro que eu mostrei Babyliss Pro Esses aparelhos da Luxor, eles são mais em conta, né? Ó, tem estetoscópio por 13,50 dólares, é tipo um estetoscópio bem mais simples, né? Aqui tem estetoscópio Lichmann também, tá? No Shopping China, tem algumas lojas no Paraguai que vendem Lichmann Ó, tem aparelho de pressão, eu acho que esse é o do pulso, eu não gosto muito desse que vai no pulso, acho legal o do braço, né? Esse é 31, esse é 29 Eu acho que esse aqui já é do braço, ó Não, esse eu acho que vai no pulso, ó, o desenho tá ali no pulso Mas eu acho, ó, esse é do pulso Eu acho preferível que vocês levem o do braço, gente, acho que é melhor Quanto vocês já sabem que é a marca mais em conta, né? Ó, esse aparelho aqui, ó, aparador de pelos, kit É barbeador, aí aparador, acho que é de pelos de ouvido e nariz Esse aqui tem várias coisas, ó Esse aqui tá super em conta, ó, 27 Mas tem muita opção aqui de barbeador, muita, muita opção Ônida também é baratinho, ó, esse aqui é 6,50 Esse aqui também é de pelos de nariz e ouvido, ó Desses mais compactos, né? Ó, esse aqui é pra somarancelha, ó, da Ônida 6,50 Eu já mostrei esse aparelhinho uma vez, muito tempo atrás, numa outra loja Ó, da Gama Esse é bem compactozinho, as pecinhas, ó 17,50 E ele também é de barba, aqui também Todos aqui são de barba Ó, Mundial, Mundial 28,50 Tem os menores da Mundial Philips 65, esse aqui, ó One Blade Pro Nossa, é muita opção, assim É o que você quiser mesmo, né? Você paga quando você quer Leva, quer dizer, não leva o que você quer Mas paga quando você quer Ó, tem até 190 isso aqui, ó 7.000 series Nossa, super tecnológico isso aqui, ó Aí tem os produtos aqui de cabelo também De barba Olha só que legal, as tesouras Ó, isso é uma navalha, ó 7,50, uma navalha E aqui, ó, tem esse Olha só que legal Esse aqui de caveira Pra fazer a barba 11,50 Tem alguns produtinhos aqui importados Também esses são italianos, ó 6,50, 6,95 Pós-barba Esse também é pós-barba, ó Fígaro, fígaro Também pós-barba, ó 6,95 Bálsamo pós-barba Esse aqui pra pele sensível 6,95 Muito produto aqui, ó Esse aqui que vocês estão mais acostumados a ver, né? Olha que interessante esse aparelho aqui Ó, ele custa 199 dólares Smart Googles Googles? Vocês já ouviram falar nisso aqui? É um óculos Smart Sense Technology É um óculos de terapia Ele foi desenvolvido por um cara aqui, ó Que sofreu um acidente de motocicleta E aí, enfim Ele precisava de alguma coisa que ajudasse Ele parece que ia dormir Alguma coisa que ia relaxar E aí, isso aqui parece que é conectado Não sei se conecta no celular Tem um aplicativo também E aí ele faz, assim, uma vibração Ele faz um calorzinho E ele também faz uma massagenzinha, assim E é pra ajudar a dormir também E também, claro, ajudar a relaxar, enfim Então você pode usar pros dois fins, assim Focus, relax, sleep Foco, relaxamento e dormir Ou só pra um momento de relaxamento Ou pra dormir Achei bem legal isso aqui Vamos de massagem 16 dólares, 29 Tem vários aqui, ó Massageador portátil, 28 Ah, e aquele aí que vocês já conhecem Aquela pistolinha de liberação Pra liberar a fáscia Tem de 26, de 27 Tem de várias marcas Quer dizer, vários não Ônida Megstar Gente, como assim? Olha, é um TENS TENS, pra quem não sabe É um aparelho que a gente usa na fisioterapia, né? É um aparelho de eletroterapia Pra analgesia Pra dor, né? Ó, pain free Livre da dor, né? E ele é específico pra usar no joelho, ó Dá pra usar no cotovelo também Na verdade é pra articulação, ó O joelho ou o cotovelo, ó E aí você coloca ali Ele faria, não sei se ele realmente tem o fundamento, né? Se ele tem os eletrodos ali É... Por dentro ali Pra fazer o estímulo do TENS mesmo Mas é pra fazer um eletroestímulo Bom, essa marca aqui Belrer Medical Belrer Ela faz produtos de uso médico, né? Tipo medidor de pressão É... Oximo, outras coisas Então eles devem saber do que eles estão falando, né? Bom, não é uma marca conhecida Em termos de produtos fisioterápicos, né? Mas enfim Achei interessante Porque eu não conheci esse tipo de produto Assim, específico Tem sim, né? Mas não específico, assim Pra moldar já pro joelho Pra articulação do cotovelo E esse aqui, ó Uma cadeirinha pra você Fazer uma massagem, ó 115 dólares Esse daqui o povo vai vender Nas unidades de saúde De porta em porta Vende por um horror, né? Geralmente é Mil reais Mil e quinhentos reais Se parcelam em 12 vezes Eu sei porque já Apareceram lá pela nossa unidade Vendendo esse tipo de coisa E eles... Não assim ainda Ó Faz um monte de tipo de massagem Tem outros assim, ó Esse aqui é 29,50 Esse aqui é 80 dólares, ó Tem outros tipos aqui Estou muito medicamentosa hoje Estou ansiosa pra ver as bolsas Na Black Friday Quero ver Ai Tô vendo pouca plaquinha hoje De promoção Sempre digo pra vocês Que sempre tem promoção aqui Tô vendo poucas Ó As carteiras da Tommy 42 dólares Bonita, né? 45 50 Ó Preta Esse aqui é um couro liso, ó Ai, esse couro assim, ó Pega Só sentindo a textura Bem mais gostoso Aquele outro couro ali Mas enfim Vai de cada um Ó Esse aqui é bem... Tem mais coisas Ai, mas é meio apertadinha Assim, sabe? Você pega aqui Parece que não sai muito compactazinha Essa daqui 55 Essa daqui sim Tem uma pega bem boa Essa aqui Essa aqui é maior, ó Tem gente que prefere Essa daqui, né? Pra caber bem no bolso Ó Essa é 70 Mas tem já bem mais coisas Tem gente que prefere As mais simples, né? Não tem tanta coisa Pra carregar Vai de cada um Ó A maletinha da Tommy Ela é tipo um nylon, ó 105 Essa aqui Ó Feminina 50 dólares Será que eu vou conseguir Abrir aqui? Ai, eu gostei da outra ali Ai, a outra tá na promo Tá 40 Já vou mostrar pra vocês Ai, pelo jeito Ela é só Ai, ela só tem as divisórias Assim, ó Ai, eu gostei dessa bolsa aqui, ó O couro dela É assim É um corinho bem simples Assim Essa aqui que eu falei Que eu gostei, ó Ai, essa já é legal Por dentro, ó Gostei bem mais É 40 dólares Gostei mais daquela lá Eu achei que ela ia ser De abrir aqui Daí eu já não tava achando prática Mas ela é depressão, ó Ai, eu gostei dela Gostei Vocês gostaram? Gostei do preço, né? Na promoção 40 dólares É que essa aqui Apesar de maiorzinha Ela fica aquela confusão ali Que vocês viram que ela não tem As coisinhas pra organizar Ali dentro Ó, essa aqui é 50 Ah, essa aqui já é Com bastante espaço Bastante coisinha Muita coisinha Pra você se organizar E essa é couro liso Vocês preferem couro liso Ou esse couro mais Trabalhadinho Assim, ó Que nem esse aqui, ó Que é couro Assim, ó E eu não sei Eu... Ai, olha Fazendo bagunça Eu gosto mais assim Não sei vocês Gostam mais Ai, olha que bonitinha Ela é grande Mas se você der uma volta Você pode usar assim Tipo tiracolinho Ou pode dar volta Assim e usar Debaixo da subaqueira Será que é essa? Acho que é essa 90 Ai, eu achei bonitinha Achei muito bonitinha Essa eu já mostrei pra vocês Eu acho ela um amor, ó 81 Achei ela um amor Ai, que bonita Você já tira E faz uns brincos Essa argola Quando você não quiser Mais a bolsa 90 Ó Gente, eu gostei dela Achei tão bonita Vermelho encarnado, né? Apenas Tudo tome aqui, ó Ai, ele é... Ah, não É um outro material Tá, eu sei Tem no Brasil E assim Às vezes no Brasil É mais barato Que no Paraguai, tá? A Felipe Crane Crane Sei lá como é que se fala Mas olha que linda Dá 70 dólares Só que dá uma olhada Porque às vezes no Brasil É mais barato Que no Paraguai Olha que bonitinhas Tem que dar uma olhada Não sei se eu gosto Desse couro Com cara Já de que vinha Amassado Assim Mas eu adorei O modelinho Será que já tá meio fora de moda Esses que vêm a bolsinha junto 255 Olha que amor essa Com as Orelhinhas de morcego Não é esse o nome Esqueci o nome Desse modelo de bolsa 350 Ó, ela é muito Princesa Tamanho dela Maravilhoso Maravilhoso Michael Kors, né? Michael Kors Michael Kors Meu Deus Eu vou filmar rapidinho Porque aqui é proibido Filmar Olha só Olha só Os blovos 10 segundos Pra vir Um segurança Que eu expulsar Olha que maravilhoso Os diesel Olha o tamanho Desse diesel 275 dólares Esse aqui É muito grande Olha que coisa mais linda Essa armação da Dior Ai, vai focar Olha ali escrito Dior Do ladinho Essa ali É 360 Olha ali Ela também Vem escrito Dior Do ladinho Lá, ó Não sei se dá pra ver Ali o escrito Ai, achei muito legal Esse escrito ali, ó Eu não consegui enxergar Nada do escrito Vocês enxergaram? Porque eu não tava enxergando nada Não sei se vocês conseguiram enxergar Eu na tela Eu não enxerguei Espero que vocês enxergaram Aí do outro lado Olha só que bonitinho Esse maiô aqui Ele tem os olhinhos de pedra, ó A gatinha É 32 dólares Eu não sei qual que é a marca Eu acho que é dessa daqui, ó 38 dólares Vamos ver se eu descubro a marca aqui Eu não sei Fala aqui Mala coração Cia do broto Olha que bonitinho Olha só Olha só a parte de cima desse aqui Ai, gente Olha aqui a parte de cima desse aqui Olha aqui Os coraçõezinhos Olha aqui o lateral do biquíni Ai, que bonitinho Olha esse aqui Ai, que bonitinho Deixa eu dizer pra vocês Quanto que é 30 dólares Esse aqui é 31 Nossa, o tecido é mara, gente Ai, ele é Olha só que bonitinho que ele é Todo estiloso Ai, esse aqui é daquele lá Só que ele não tem o... Os olhinhos, ó 27 Esse aqui, ó Olha só que princesa Ele é de manga comprida E daí olha a parte de baixo aqui Gente, é muito princesa Olha isso São muito lindos, né? Olha a parte de cima desse As estampas são maravilhosas Esse já é tipo um colã Porque esse tecido aqui Não é de praia Isso aqui é tipo um body Já, ó Já é bodyzinho Nossa, muito lindo 22 dólares isso aqui Mar Não sei o que é mar o nome, ó Tem vários croquezinhos ali E aí Cadê os masculinos? Não tem Ah, tá aqui, ó Os masculinos Aí tá aqui Tá difícil de ver Cadê? Não tem? Só tem esses dali É Aí os guris vão de qualquer jeito Os guris não tem Ah, isso aqui não é Isso aqui é roupinha Ai, que lindo o crocs do Dálmatas Olha Do Dálmatas Dos Dálmatas Dos Dálmatas é ótimo Dos Dálmatas Ai, olha só 24 dólares Tá na promo O castor Esse aqui Não é esse aqui Esse aqui é 46 Esse aqui tá por 24 Olha Esse porquinho aqui da Fisher Price Que você bota as moedinhas aqui E aí também faz alguma coisa aqui no 1, 2, 3 E aperta esse botão Enfim 6 a 36 meses 40 dólares Ele faz várias coisas E esse aqui Baby Sharks Big Show Só que é em inglês, né Mommy Sharks Night Octopus Pancake É pra criança que tá aprendendo inglês É bom, né Esse daí tá na promoção por 33 dólares E esse aqui Ah, e esse eu faço tipo um desenhinho, ó Um fio cardzinho do coisinha ali, eu acho Como se fosse um videogamezinho, né Mas não é 22 dólares Esse aqui tá 18 dólares Esse aqui eu sei que Eu já mostrei uma vez pra vocês Há bastante tempo atrás Vamos ver o que mais que tem aqui Ai, ó Baby Shark Big Show Olha só esse brinquedo 63 dólares Olha só Gente, olha ali Ai, eu fico encantada Daqui a pouco é Natal, gente Olha isso Ai, pena o reflexo, né Gente, 25 peças Mais de 3 anos Faz milhões de coisas Pelo visto Está na promo por 63 dólares Esse aqui também é grandão Faz um monte de coisas, ó Olha Mais de 75 sons, melodias E frases Ensina Não sei o que Não sei o que Não sei o que 45 dólares E essa outra marca aqui Vtech Baby É uma outra marca Ai, isso aqui é de tecido Ai, olha só Try Me 36 dólares Ai, vai começar a cantar Não vai parar nunca mais agora, ó Olha isso daqui Não vai parar nunca mais 26 dólares, ó De coisinhas do mar Olha só E daí ele também Sei lá o que mais que ele faz aqui Tem um helicóptero 23 dólares O negócio está até agora lá Pulando Olha esse carrinho Olha esse carrinho Olha aqui Gente, olha as rodas dele Ready to run Gente, muito legal Alto superfície Olha só Auto expanding Elas expandem as rodas, ó Elas expandem Bateria Não sei o que Não sei o que Ela Esse daqui custa 52 dólares Olha esse outro aqui, ó Enorme ali, ó Eu vou ter que colocar o celular lá no alto Pra vocês verem, tá É de bombeiro, ó E daí tem o avião Tem o porta-aviões Tem o helicóptero Tem um monte de coisa Eu vou colocar lá no ar É tudo os bombeiros pra colocar os incêndios na petrolífera no alto mar, ó Ai, muito legal 31 dólares Tem muita... Os brinquedos aqui são muito legais Olha esse carrão aqui Tem um outro negócio Ah, esse aqui, ó Achei legal também Esse Sonic aqui, ó 43 dólares Esse brinquedo da Sonic São muito lindos os brinquedos aqui, ó Esse aqui é 36 Não sei o que ele faz Mas ele vem com uma pistola e o carrinho Não sei o que ele faz Ó Tem vários e vários dinossauros aqui Os dinossauros bem diferentões Esse parece um tattoo Essa família dinossauro maravilhosa aqui, ó Esse aqui é 26 dólares, ó Toda uma família dinossauro E esses daqui são dinossaurinhos muito fofinhos Happy dinossauros Eles são muito felizes Tem até um dinossauro de duas cabeças Que eu tenho certeza que nunca existiu esse dinossauro Olha esse daqui Esse daqui tá mais bonito ainda, ó Só que esse aqui tá mais divertido Mas esse aqui tá mais realístico As cores estão mais florestais Muito lindo Esse aqui é 10 dólares, gente Ó, essa Stadler É uma canetinha de, tipo, pintura, assim, né Vem quantas? Será que é 36? Ai, ela tem duas pontas, ó Duas pontas Ah, por isso que ela fala 1,6 milímetros Ela tem duas pontas diferentes, ó De um lado, ela é um tamanho 1,6 e 0,6 e 0,8 Não sei se vocês estão vendo De um lado fala uma coisa Do outro lado fala outra coisa São várias Essa daqui tá 23 dólares É aquarelável, ó Tem vários tipos, ó Essa é a Double Ended, né Watercolor Brush Pants Que é aquarelável, né Aí tem de 18, né Que é 14 dólares Essa é 23 Aquela vem 14 cores Tem também essa Double Ended Fiber Tip Pants Aí é outro tipo, ó Não é Double Não, Double Ended Fiber Ah, não é aquarelável Essa aqui, ó 30 dólares 72 cores, ó 70 Aí tem de 120 cores, ó Tudo essa marca, ó 42 dólares aquela lá Olha aqui, ó Design Journey Para você pintar as cataratas, ó Rotuladores e dobra punta Também é ponta dupla, ó 3 milímetros e 0,5 e 0,8 Eu não sei porque ele fala Dubas pontas de um lado Mas, enfim Vocês que são artistas vão entender Eu não sou nada artista E essa aqui é 120 Enfim, cada um é um jeito, né 36 Triplo Fine Liner Essa é 0,3 milímetros, ó Tem de 36, tem de 42 cores 25 dólares, 36 dólares Essa aqui é 60, ó 60 cores, 42 dólares Olha o mudarelo de cor Assim que eu gosto Mundarelo Mundarelo É 10 É assim Gosto assim Tem muita coisa aqui Muita coisa, muita coisa Tem estabilo Tem estabilo com estorginho Tem estabilo que vem um monte 11 dólares Tem as estabilo Sadler Pastel Cor pastel Sadler Criola 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 Também que é maravilhoso Aliás, inclusive Muito mais barato que no Brasil As Criola Aqui, ó Essa aqui com 50 cores Gente, 15 dólares, ó 50 cores de lápis Que mais que tem aqui, ó Essas daqui Watch markers É Acho que é de quadro, né Daqueles pra quadro 7 dólares Vem 10 cores Tipo quadro branco, né Ó Esse já é marcador, ó É preferido por professores Sei lá 5 dólares 5 dólares, ó Vem 10 Muitos, muitos tipos Aí tem coisinhas assim, ó 6 dólares Assim, outras coisinhas Assim Mas mais coisinhas de papelaria Aqui Olha isso aqui Que lindo, ó Gente, já vai pensando Na volta às aulas Da cria de vocês Olha só 2 dólares 2 dólares 2 pila 2 dólares 3 dólares Ai, coisinhas lindas 2 dólares, ó Aí eu já começo a pirar Nas coisas da papelaria, né Isso aqui é Oriente e ressaltador O que é um ressaltador? É potador, né 5 dólares As mochilinhas Aquelas Vocês gostam As mochilinhas também, né Olha só Essas daqui São É Que essa Que é uma outra marca Extreme Não é Achei que era aquela marca lá Que vocês gostam Hangry 25 dólares Ó Prostom Prostom Pug É outra marca Ah, aqui sim Essa marca que eu falo Skip Hop Que vocês pedem, né 25 dólares Skip Hop Era essa mesmo Que eu tava tentando lembrar Olha só Esse aqui Que bonitinho De raposinha 25 dólares Olha só De lhama Olha que coisa mais linda Olha aqui Gente Vem a pelucinha em cima Olha que coisinha mais fofa 25 Ai, elas são Realmente Elas são muito lindas São muito fofas A lancheirinha Olha 16 dólares A lancheirinha 25 A mochilinha Ó De tubarãozinho E tem essa lancheirinha Assim, ó Também, ó 12 dólares Skip Hop Ó 21 dólares Essa daqui Pra você colocar Comidinha Não é a comidinha Do cachorro, tá Eu tenho outros bichinhos É a comida do seu filho Mesmo, tá Ó o avião da Barbie Ah, eu acho que eu vi Outra vez Isso aqui Postei Não tava muito bom Olha a Barbie mexicana Meu Deus A Barbie mexicana Olha isso A Barbie mexicana Ai, que linda Meu Deus Olha a caixa Olha a caixa Olha a caixa dela Muertos Dia desmuertos Gente Maravilhoso Maravilhoso 123 dólares Não gostei Não gostei do preço Mas eu amei ela Ela é maravilhosa Ai, foca Olha ela Maravilhosa Essa aqui também tá maravilhosa A Barbie de movie Essas aqui Tudo 110 110 Por quê? Ai, é a Barbie do filme Olha É a Barbie do filme Ai, mas cara, né 110 Não queria Eu queria Eu queria por esse Por esse Por esse Ó, essa aqui Por que essa é mais barata? Essa é do movie também Do filme, ó Essa é 59 E tem o Ken também O Ken devia ser 10 dólares Porque o Ken aprontou muito no filme, né Quem não devia ser 59, tá 59 Olha que bonitinho o casalzinho Ai, que fofo Olha o abdômen dele Todo trabalhado na lipo HD Da JK Estética, né Todo trabalhado JK Estética bombando E essa aqui é a outra, ó Ai, olha ela Toda na rosa No rosa Barbie Maravilhosa Gostei Mas eu confesso que a mexicana Ganhou meu coração Essa aqui também ganhou meu coração Eu sou douradinha As crianças aqui estão meio enlouquecidas Com a Barbie em volta E eu também, né Eu também estou enlouquecida E essa roupa aqui Que que é isso aqui? Mexicano Quem que é esse? Quem seria esse? Quem é você que eu não sei O tênis é vans Eu não sei quem é você Ó 29 dólares 36 dólares Olha, tem um material que pega Assim, sabe? Olha que bonito Atrás Bonito, ó Os NBA Material assim, sabe? Tipo uma aplicação Assim, como eu vou dizer pra vocês Esse aqui já é mais simples Ah, e não tem aplicação atrás Esse daqui, ó Esses daqui D29 Os D36 Tem aquela aplicação atrás 36 Warriors Essa camisa é diferente Já tem esses furinhos aqui, ó E atrás Não Tem nada Olha que linda essa Do Chicago Olha só Pá 36 Olha que lindo Maravilhosa Grande, né? Mas Pá Maravilhosa XL É que é XL Tem que ver os tamanhos, né? Muitos, muitos Ai, que na verdade Tem aquela Aquela loja Que tem esses times Tem várias cidades que tem, né? Agora eu faço também tem E eu não sei Ai, aqui, ó Quem que é? Quem que é? Quem é você? Ai, o Real Madrid Você deve ter rido em mim, né? Ai, meu Deus Gente, tu pode virar um arqueiro The Walking Dead É tu e o... E o menino aquele Ai, eu amo ele Como que é aquele do The Walking Dead Esqueci o nome dele Gente, olha só Ele perdeu o arco dele Ele já não usa mais aquele arco dele, eu acho, né? Ó, tem os dardos Ai, não vai caçar os cervos, coitadinhos É, ó Trinta e cinco Não É que esse eu acho que é mais simples Esse é oitenta Esse é noventa Noventa Pra você brincar de The Walking Dead Essas grama aqui Olha esse jogo de xadrez Eu não posso deixar cair É tipo o Napoleão Bonaparte Ai, meu Deus É o Napoleão Bonaparte Olha, tem até o canhão Tem o cavalo Tem o... Tem tudo, gente Claro, é o preço do Napoleão também Você quer reviver o Napoleão Custa, né? Cento e nove dólares Quanto você acha que é pra reviver o Napoleão? Olha esse aqui Esse é dos dragons Ó, dragons Ai, não dá pra ver nada, né? No... Prástico Plástico Mas vocês conseguiram ver Que é tudo dragões E... E... E tipo... É bem bonito É pesado, gente É bem pesado E... Uma madeirinha aparece aqui Cento e trinta e nove Esse Porque é tipo um ferrinho Mas eu confesso que eu gostei mais Do Napoleão Bonaparte Ó, as esteiras de praia aqui Tão sete dólares Depois tu não vai pagar caro na praia, hein? Não vem pagar caro na praia Pois eu fico braba Se tu vai lá e paga caro na praia Aquela ali tá trinta e dois Mas esse daqui eu acho legal Isso daqui pra você levar a tiracolo Pra ficar nas filas, né? Dos lugares Aqui é legal também pra você dar um... Encontrar umas comidinhas diferentes Pros seus cachorrinhos, ó Gatinhos, no caso Esse aqui, ó Ó, tipo esse carpaccio Largo, porque não é um carpaccio Mas olha só que legal as apresentações Esse aqui é um e cinquenta Esse aqui é três dólares, ó Umas coisas diferentes aqui Esse aqui é de frango Esse é o catnip Aquele que eles falam pros gatos E é de frango Esse aqui também é de frango Pros gatos Tem umas coisinhas Com umas apresentações diferentes Aqui, ó Tem coisas diferentes aqui também Pros cães, ó Ó Três dólares Essas coisinhas aqui Esse aqui é de gato Mas tem de gato Olha só esse aqui Três e cinquenta E tem uns petisquinhos esses, sabe? Pra você dar pro cachorro Ó Três e cinquenta Tem vários tamanhinhos Legal pra quem faz aquele tipo de treinamento, né? Ou pra quando ele faz um negócio legal Ó, cachorro Cachorro Chocolate pra cachorro Cookie pra cachorro E tem grandão assim, ó Olha só Esse aqui é vinte dólares, ó Bem grande, ó Quatorze dólares Só que esse aqui é uma peça maior As pecinhas Olha que coisa mais linda Essa bolsa de transporte Aqui de oncinha Pra você levar seu cachorrinho Ai, meu Deus Claro que é da Sweet Pet Eu já mostrei várias coisas da Sweet Pet Pra vocês aqui Aí você carrega pela alça Que o seu cachorro sai passear com ele aqui E ele aqui dentro Ai, gente Já fiquei até com vontade de levar pro Pitoco isso aqui Olha só Ai, dá até pra colocar ele tipo na coleirinha dele, ó Pra ele não saltar Não sair correndo Ficar seguro ali, ó Tem uma coisinha de segurança ali Ai, eu achei maravilhoso Tem outros aqui, ó Esse aqui é trinta e sete Ah, outros não Outro no caso Mas eu amei esse aqui Ai, não importaria do Pitoco usar a oncinha, gente Ai Olha que linda Que linda essa scooter aqui Olha só Gente Olha que Marca várias coisas aqui Olha aqui Olha que Olha a cor dela 450 dólares Esse peno aqui Chocolates ali A gente já tá com o vídeo bem comprido Só pra vocês darem uma olhada Aqui tem mais chocolates Aqui a parte dos milkas Tem os milkas diferentes aqui, ó Muito Olha, é muito concorrido Essa parte dos chocolates Cookies diferentes Esses daqui eu acho que eu já mostrei algumas vezes pra vocês Ai, olha só Dá muita vontade de experimentar É muita coisa Muita coisa diferente assim Portada Tem parte de chás aqui, ó Essa parte aqui toda de geleias E os cremes de amendoim Doce de leite Mais chocolates aqui De várias marcas Mais chocolates Tem alguns panetones mais aqui, ó Biscoitos Ali a gente tem as batatas E tem ainda o paredão de lá Que eu não cheguei, né Ó Tem mais aqui, ó Aqui é essa toda batata, ó Gente Essas daqui eu já mostrei pra vocês, ó Eu não vou mostrar aqui os valores, né Hoje Porque, acho que nem eu falei Tá terminando o vídeo, ó Amêndoas Não sei o que É picante Ó Peanuts Ó Um monte de coisa aqui, ó Aqui Doces, doces, doces Criança enlouquece aqui, ó Olha Muitos doces divertidos aqui, ó As crianças ficam loucas aqui Olha Tudo com brinquedo aqui Aí Aquele pirulitão que eu já contei pra vocês, né Ele veio meio antipirulito aqui dentro Eu acho muito legal Aquelas balas que eu amo Da Cavendish Eu amo essas balas Essas daqui também Eu acho elas muito apetitosas no visual Eu acho que dá uma vontade de comer Elas são da Cavendish também, né Tem de outras marcas também Ó Não acabou, gente Tem mais, mas o vídeo já tá enorme Então vamos parar aqui, né Mas é muito delicioso Ainda tem mais a parte de lá Que eu não visitei Mas vamos parar porque o vídeo tá grande É isso O que vai ser é gostoso O shopping China E dentro do shopping Paris Estamos falando aí da cidade de leste, né Ceziro Gente, pra saber mais informações aí O box da descrição tem várias informações Sobre localização da loja Enfim Mais informações sobre o vídeo Os preços sempre em dólar Gente, é muito raro eu ter aqui Trazendo o vídeo Valores em real, né Então às vezes as pessoas perguntam O que que são os valores, né Não entendi o valor Não entendi a moeda Enfim Os preços sempre em dólares Se vocês têm dúvida Sempre vai estar na descrição No box da descrição do vídeo Várias informações sobre a localização Sobre a loja E informações adicionais Podem aparecer por ali Então sempre consultem ali, tá Parece que é sempre o mesmo texto Mas não Ele muda Então é isso, gente Se você é novo no canal Aproveita, se inscreve Ativa sininho de notificação Pra você ficar por dentro de tudo aqui Que acontece aqui pela fronteira, tá bom Vou esperar vocês no próximo vídeo Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau